O Mercado Livre revela produtos mais vendidos em 2021, veja a lista, após o início da pandemia, as compras online aumentaram ao redor do mundo em diversos nichos e, por aqui, não foi diferente. Nesta quarta-feira, 5, o Mercado Livre publicou um relatório revelando os produtos mais vendidos da plataforma durante o ano de 2021. No último ano, o site atingiu 66 milhões de compradores e 17 milhões de vendedores na América Latina. Em destaque, ficaram itens de supermercados como cerveja, leite condensado, bolachas de chocolate, café moído e azeite. O e-commerce já entrou de vez na rotina dos brasileiros. A busca por conveniência resultou no aumento da experimentação. As pessoas perceberam que não precisam sair de casa para resolver tarefas. Observamos esse comportamento no aumento nas vendas chamadas de ocasiões, como supermercado e itens para casa, uma vertical que teve 300% de crescimento, apenas na Black Friday em 2021, revelou o vice-presidente sênior e líder do Mercado Livre no Brasil, Fernando Iunes. Em relação às vendas em toda a América Latina, os itens mais buscados durante o ano foram produtos de proteção contra o coronavírus, SARS-CoV-2, liderando as vendas no Brasil, Argentina, México, Colômbia, Chile, Peru e Uruguai. Contudo, o levantamento também aponta que consumidores do Chile e Colômbia se destacaram em buscas por celulares e LED, enquanto no Paraguai e Uruguai se destacaram por pedidos na categoria de construção. Confira os produtos mais adquiridos por mês no Mercado Livre Brasil, janeiro, máscaras descartáveis 50U, leite condensado, fevereiro, HD, leite condensado, março, oxímetro de pulso, HD, abril, leite condensado, cerveja, maio, leite condensado, bolacha de chocolate, junho, cerveja, máscara N95, julho, cerveja, detergente líquido, agosto, cerveja, leite condensado, setembro, bolacha de chocolate, mop, outubro, máscara N95, leite condensado, novembro, leite condensado, café moído, dezembro, azeite, leite condensado. Deixe seu comentário se você comprou um destes itens mencionados. E nos vemos na próxima notícia.